É uma alegria estar aqui convosco nesta noite maravilhosa, nesta cidade do mar e neste sítio tão inspirado, inspirador de beleza, de encanto, com um mirador, com uma história, com um enquadramento natural também, que nos inspira, nos dá gosto e nos fica na memória. Então, da minha parte, uma palavra de saudação muito breve, quero eu. Em primeiro lugar, aconselhar-vos a edificar-vos a vida, tendo em conta aquilo que vemos e o que, por detrás do que está à vista, existe. Quem fez tudo aquilo que nós vemos? Foram homens que tinham ideais, que tinham pensamento, que desejavam o bem, desejavam segurança, defendiam grandes ideias para si, para o seu povo, para este país, para esta Europa. Estes homens não eram egoístas, defendiam ideais e isto hoje é um grande desafio. Quais são os nossos tesouros? Serão esses ideais que temos em nós ou não? E este é o grande desafio também para os jovens. Quero agradecer-vos o vosso empenho como alunos desta disciplina e sei que é um grande bem e uma grande esperança para a sociedade e para a Igreja e para as famílias haver jovens que, em Portugal, se inscrevem livremente nesta disciplina para debaterem temas, ideias que lhes interessam e que faz parte da sua preocupação quanto ao futuro. Quando temos jovens interessados na sua edificação, isso, para nós mais velhos, é um grande estímulo, é um grande bem. O que de melhor existe em nós é a vida. É o que de melhor há, é o que há de mais sagrado, é o que tem mais valor. Mas não uma vida qualquer. Então, Deus vos concede e abençoe e inspire a edificar-vos a vida com esses valores grandes de alma e coração. Estes homens que antes de nós edificaram estes espaços, nós somos herdeiros do que eles fizeram. Mas sabemos que estes ideais se alimentam. E isso é uma preocupação que nós temos. Por isso, na caminhada que hoje fizestes, falaram de valores. Uma pessoa ou tem valores dentro de si ou é vazio, pessoas vazias, então alimentam-se apenas do consumo de algumas coisas. Não, queremos que sejam pessoas de valor. E é para nós uma grande esperança, os alunos desta disciplina. Estás a ver aqui à minha direita, ou à vossa esquerda, esta árvore? É bela esta árvore? Sim. Mas ela para se aguentar como está, sabeis porquê que se aguenta? Porque há uma parte dela que não se vê, que são as raízes. Nós precisamos ter raízes, que se alimentem bem. Caso contrário, não se alimenta de pé a árvore. Cresce e cresce para a luz, cresce para o sol. Busca essa luz. Também a árvore é para nós um grande exemplo, é uma figura, é um estímulo a termos raízes que se alimentam bem, que têm os alimentos necessários e a água necessária para edificarmos bem. Se não tivermos estas raízes, alguém nos pode tombar, vem um vento e derruba-nos, vem qualquer onda e deita-nos abaixo. Meus amigos, que aquilo que fazeis nesta disciplina, nestes encontros e uns com os outros, seja muito bom para alimentar a vossa vida, a vossa geração, seja marcada muito pelo vosso testemunho. Direi mesmo, a sociedade futura depende de vós. Vós sois uma grande esperança para a sociedade do futuro. Estes alunos, que sois vós, alunos desta disciplina, têm-nos o privilégio de pensar e refletir. Há uma responsabilidade maior, mas é também um privilégio. A sociedade conta convosco, mas assim, na medida da vossa responsabilidade, vós sois um grande tesouro. É para nós, mais vezes, uma grande esperança que assim aconteça. Muito obrigado, um bom encontro e bom regresso depois também às vossas escolas, às vossas famílias. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Deus abençoe a todos, também aos professores. Muito obrigado. Boa noite.